E voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, galera. Bom, no vídeo passado nós asseguramos o nosso poder aqui nessa região, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir o Shinin, que é esse inimigo aqui. Mas eu tô com medo de ser atacado pelo Menghu, galera. O Menghu é um problema. Vamos dar comida pro Menghu, pra ver se a gente consegue apaziguar os ânimos. É, vamos oferecer comércio de alimento pra ele, né? Ele é muito pobre em comida, ele vai aceitar. Vamos dar sete de comida pra ele e vamos solicitar pagamento. Porque desse jeito, ele demora mais a nos atacar. Não que os bárbaros, eles cumpram acordos e tudo mais, mas eu vou deixar ele feliz. Deixar ele feliz é uma coisa boa. Eliminei uma ameaça hostil a ele. Temos valores similares. É. Talvez assinei tratados com ele. Fiz atrocidade de guerra com inimigos. Ah, eles não gostam que façam atrocidades de guerra. Bom, eu vou ter que destruir o Gong Du. Pra gente ter dinheiro, galera. É o único jeito. Eu vou ter que subir. Eu vou fazer esse acordo com o Menghou. Vou destruir o Shini. E talvez eu passe a herança mais tarde. Pro meu herdeiro. Eu tô pensando aqui em passar em 195. Quando eu terminar a missão de duelo aqui. Terminou a missão de duelo. Conhecer mais facções e rivais. Aí. Aí eu vou passar. Eu vou passar. Talvez eu tenha mais uma região, né? 9 com aquela ali em cima e 10. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir passar a tocha pra ele. A gente vai ter um debuff. Que é. Mais salário de personagem. Mas não tem problema não. Qualquer coisa a gente chuta alguém pra fora da facção. E é isso. Vamos mandar esse cara aqui pra cá. Pra ele cuidar desse território aqui. Enquanto a gente for embora. Eu não vou adicionar ninguém na corte. Eu tô. A grana tá apertada. Eu não tenho muito dinheiro. Eu tenho que manter a grana. A grana do jeito que tá. Eu vou mandar embora uns carinhas. Vai embora você. Vai embora você. Eu tenho que fazer prédio de ordem pública. Aqui. Aqui já tem, né? Não. Aqui não tem prédio de ordem pública. Aqui tem de trabalho. Rapaz. Que que eu faço? Upgrade na cidade. Talvez um upgrade na cidade seja interessante, hein? Só que vai levar sete turnos. Vai demorar muito pra dar upgrade na cidade. Ah. Que produção agrícola. Talvez valha a pena. Vamos dar upgrade. Aqui não precisa dar upgrade. Eu não tô numa fronteira muito ruim, né? Vamos dar upgrade aqui. Armadureiro famoso. Beleza. Eu não vou adicionar ninguém aqui em grande excelência e comandante. Porque a gente tá sem grana, tá? E vamos passar. Olha isso, mano. Festival de Laba. Hoje é o dia do Festival de Laba. Conforme a tradição, você reúne seus oficiais e manda os chefes prepararem a tradicional Laba Condi. Um prato simples com uma mistura de arroz, feijão e frutas secas que animam o espírito. Legal, mas ordem pública pra todos os lugares. Ordem pública da crescimento populacional. O crescimento populacional vai melhorar a economia da gente. Vamos vir pra cá. Vamos vir aqui. Vamos acelerar o passo, né, meu amigo? Acelerar o passo, meu velho. Vamos vir pra cá. E eu ainda tenho grana, né? Eu preciso dar upgrade na produção ou industrial pra gente ter grana. Deixa eu ver aqui o negócio. Mais comida? O que que seria bom aqui? Vamos colocar contentamento pra toda facção aqui. Aqui a renda vem de campesinato, indústria e comércio. Não, vamos ver aqui. Aqui a renda vem de comércio. Vamos pegar aqui. Vamos botar as tarefas aqui pra acontecerem de novo. Talvez deva dar upgrade em comida aqui. Vamos dar upgrade em comida. Comida é importante. A ordem pública vai melhorar essa deficiência que a gente tem aqui de economia, né? Vai ajudar a gente a crescer. E se eu diminuir um pouquinho? Pronto. Vamos diminuir um pouquinho pra gente ter esse boom aqui de ordem pública. Só por um turno ou dois. Beleza. A gente ainda tá ganhando dinheiro. Acabou o inverno, a gente começou a ganhar uma grana. Olha um acessório bom aqui pro cara. Não, pera aí. Esse acessório é bom pro filho, mano. Que é o herdeiro da facção. Esse acessório é bom pra ele. Melhor do que o porquinho que ele tá equipado. Vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir duelar mais uma vez, né? E vou completar mais uma missão. E aí a gente vai poder tranquilão, tranquilão, não precisar se preocupar com passagem de bastão, essas coisas. Passagem de bastão soa estranho, né? Vamos pegar crescimento aqui pra ajudar a gente. Depois a gente pega renda de comércio e de indústria. Depois a gente pega umas reformas. Eu tô aqui pensando, talvez umas reformas de campesinato e renda de todas as fontes. Isso é muito bom. E o crescimento vai estourar agora. Nas províncias. Vamos deixar mais um turno ali. Quando ficar abaixo de 50 aqui, a gente vai ter uma ordem pública bom, um crescimento bom, uma economia maneira. Vamos passar mais uma vez. Ó, o Man Who, que é o porquinho de pedra. Eu vou aceitar. Ok, meu dinheiro tá subindo, cara. Olha isso, cama de ferro. Que armadura foda, mano. Essa armadura definitivamente vai pra você, meu nobre. Vai pra você. Esse armadureiro tá começando a valer a pena. Tá começando a valer a pena você ter um armadureiro na sua facção. Dá pra atacar o cara agora? Deixa eu ver aqui. Meu acordo com o Shinny tá de pé. Vamos entrar em guerra com ele. Beleza, Shinny. Tamo em guerra. Como é que tá a ordem pública? Não saiu do vermelho ainda a ordem pública? Nos lugares aqui. Vamos voltar ao normal. Pronto. Talvez vá sair do vermelho agora. Eu vou atacar o Shinny aqui e a gente vai invadir o território dele. Deixa eu ver o mapa. É uma vila normal? Vamos atacar a noite. Vamos acabar com ele, galera. Aê. Tamo aqui, galera. Vamos vir pra cá. Vamos utilizar nossos arqueiros. Como sempre, a noite, né? Pra fazer Shenanigans. Tacar fogo nas torres. Deu um... Nossa. Já... Já funcionou aqui. Eu quero muito usar o herdeiro pra duelar. Eu ganho do cara. Putz, não quer duelar. Olha isso, galera. Não quer duelar. Como é que... Como é que... Vê se não... Isso não é pra matar um porra desse. Isso não é pra matar um desgraçado desse. Vamos pegar esses aqui que estão na frente. Vamos tirar a flecha de fogo deles. Que tá fazendo efeito, mas não é o que eu quero. Quero matar os inimigos, não fazê-los fugir. Vamos vir pra cá. Dá aquela aceleradazinha. Beleza. O velho tem um buff muito bom. Que é a sabedoria do rio. Quero duelar com aquele maluco ali, galera. Maluco, você não quer duelar, não? Por que você não quer duelar, doido? Beleza. Quando o inimigo tá em modo de defesa, ele não duela mesmo. Vamos finalizar os índios aqui na flechada. Eu nunca vou conseguir terminar essa quest de duelo, pelo que eu tô vendo. Os caras não querem duelar de jeito nenhum. Quando acabar a munição, a gente invade esse lugar aqui. Vamos ir avançando devagar. Tá morrendo todo mundo já, mano. Tá dando super certo aqui. Eu poderia tacar o cavalo em cima dos caras, mas não vale a pena. Tem que ficar de olho pra... Pro duelo não rolar. Pra eu não perder um duelo, caso eu queira duelar, né? Nossa, tá morrendo muito, cara. Flechada na cara. Os caras não têm escudo. Shield wall. E os caras não vão charjar, não. Tá todo mundo fugindo. Esses aqui eu acho que vão, capitão dos guerreiros. Aceita o duelo, doido. Por que que você não quer duelar comigo? Olha os capitães aqui. Eu vou meter cavalo em cima. Vou meter o cavalo em cima deles. Eles não aguentam a charge. Eles não vão aguentar. Toma. Pronto, acabou. Não acabou o combate ainda, né? Volta, cavalaria. Volta. Mano, eu queria duelar, velho. O cara não quer duelar. Vamos ir andando pra cima, que a gente ganha alguma coisa. Olha os bodoqueiros. Tadinhos os bodoqueiros. Só pedrada na cabeça que os bodoqueiros dão na gente. E nem assim mata. Tira o arco de flecha da mão. Sabedoria do rio. Dá o debuff do cara. Vamos vir pra cima do maluco aqui? Não. Não, não, peraí. Vocês... Não, vocês ataquem os bodoqueiros. A gente vai ter que matar o cara na porrada, porque duelo não vai ter. Nossa senhora. Toma. Toma. Espadada na fuça. Vai cair. Isso podia contar como duelo, né? Não conta como duelo essa batalha aqui. O que é bizarro. Poderia contar como se fosse um duelo isso aqui. Aê, derrubamos, cara. GG, foi uma batalha até que limpa, né? A gente avançou com cuidado, não perdeu ninguém. GG. Eu não vou espoliar, porque eu vou perder apoio da facção, né? E já tá zero. Vamos só ocupar, mano. Pronto. Shinni destruído. Não temos mais problemas aqui. E nós temos população pra melhorar a economia. Eu acho que eu vou apenas dar upgrade aqui, nas terras aqui, pra ter comida. Agora é aquilo que eu tinha falado, né? Agora o negócio tá complicado aqui pra gente. Eu não consegui duelar, que era o que eu queria. Eu não consegui. Eu já tenho nove terras. Isso é uma quest que eu preciso ter. Conheça 15 facções rivais. Ué. Facções vivas. Nossa, eu li errado. Ter uma renda igual a 1.500? Isso é impossível. Eu ganho 600. Será que eu consigo... Colocar. Ah, quase, galera. Olha. Uma economia no talo. Quase que eu consigo 1.500. Será que eu consigo mandar embora umas unidades e conseguir uma economia dessa de mil e pouco? Será que eu consigo mandar embora uns nobres aqui? Tipo, vai embora, filha da puta. Sai daqui. Quanto que eu economizo se eu exilar esse cara? Quanto que eu economizo se eu exilar um maluco desse aqui? Ah, eu tô na dúvida aqui, mano. Quanto que é o salário desses caras aqui? Deixa eu ver. 350 da mulher. 250 do cara. 350 do outro. Eu teria que mandar embora dois, né? Teria que mandar embora duas pessoas pra... Pra conseguir a quest de economia ali embaixo. Essa quest aqui. Fluxo de ouro. Mas como vai dar tempo? Como vai dar tempo de eu conseguir? Eu não preciso sair mandando ninguém embora por enquanto. Na real. Vamos fazer o seguinte. Vamos reconvocar a comitiva desse cara. Pronto. Eu não tô fazendo nada aqui. Não tem guerra com ninguém por enquanto. Então reconvoca a comitiva do maluco aqui. Reconvoca ele que eu não preciso gastar dinheiro. Ele é administrador. Não preciso mais de... Não preciso ficar me preocupando aqui. E eu vou diminuir aqui a alíquota pra não dar merda. E quando a gente estiver perto de conseguir o objetivo, eu vou lá e... Coloco ela lá em cima pra gente conseguir. Vamos passar o turno. Foi uma boa batalha ali. Menhu tá em guerra com os caras aqui. Vamos deixar eles brigarem entre si. Eu adoro quando os selvagens brigam entre eles. Vamos lá. Mil... Nossa, eu não vou conseguir, cara. Por pouquinho eu não consigo a renda. Mil duzentos... Eu teria que conseguir um tratado. Onde eu dou comida pra alguém civilizado. Será que o Don Zhou aceita comida? Vamos lá. Eu acho que o Don Zhou aceita comida, galera. Vamos jogar dez de comida na mão dele. O gordo vai querer comida, né? Solicitar pagamento regular. Olha isso, cara. Ó. Pera aí. Solicita... Vamos dar quinze de comida pra ele. Maluco. É o máximo que eu consegui. Mil quatrocentos e quatro. Nossa, cara. Por pouco. Sobrou onze de comida. Vamos ver se a gente consegue doar comida pro... Oferecer alimento pro... Pro Império Han. Será que a gente consegue solicitar pagamento? Ah, não. É muito pouco. O que a gente pode fazer aqui pra ganhar mil e quinhentos por turno? Pra terminar mais uma missão do fluxo de dinheiro. Falta pouquinho. Cadê? Mil quatrocentos. Acho que eu preciso mandar embora umas unidades aqui, né? Infelizmente. Talvez mandar embora o Liu Dan. É. Reconvoca o Liu Dan. No próximo turno a gente vai ter uma grana. Eu acredito. E vamos vir pro território do Guangdu aqui em cima. Vai levar sete... Meu Deus. Olha o tempo que vai levar, cara. Ai. Vamos avançar. Agora vai levar quatro. Um, dois, três, quatro. Eu quero só completar pelo menos uma missão dessas aqui pra passar a tocha pro... Pro filho sem... Sem ter problemas. Vamos ver se a gente consegue. Não deu, cara. Não deu. Olha isso. Contentamento, comitiva digna. Não deu pra gente conseguir a grana que eu queria. Mil e trezentos. Muito pelo contrário. Diminuiu. Hum... O que será? Será que se eu reconvocar a comitiva desses dois aqui não é muito melhor? Não seria, tipo, muito melhor? Eu, tipo, reconvoco. E convoco de novo lá em cima. Pronto. Reconvoca e convoco de novo aqui em cima. E eu vou ter a grana necessária que eu preciso. A grana necessária tá aqui. Deixa eu ver. Ah lá. Dois mil e pouco. GG. Vambora. Hum... Pacto de não agressão com o Don Joe. E eu tenho que pagar? Sai fora. Ae, consegui. Caminho da glória. Equilíbrio nas contas. Beleza. A gente se livrou dos bárbaros ali no canto. Alcançamos uma quest. Nosso fluxo de ouro. Uma tarefa concluída. É. A... A herança agora vai ficar numa escala inferior. Infelizmente, né? Infelizmente a nossa herança, ela... Ela agora... Ela vai ser passada no próximo turno. Numa escala inferior. Combate. Eu queria pelo menos um duelo aqui. E mais uma terra. Que é essa daqui. Eu queria pelo menos esses dois aqui. Combate e uma terra. Se eu conseguir... Se eu conseguir, eu consigo pegar o que eu queria. Eu acho que eu já tô nível 3 com isso aqui de construção. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou recrutar todo mundo de novo, né? É o melhor que eu posso fazer aqui. E atacar o Gong Du onde dói mais. Que eu acredito que seja aqui. Se eu atacar ele por aqui, na passagem... Passagem tem uma guarnição fodida, mano. Não sei o que eu vou fazer aqui. Vamos pensar, galera. Vamos lá. Convocar exército. Filho. Pai. Tudo de novo. E... O Liu Dan? Vamos recrutar o Liu Dan. Pronto. Tá todo mundo de novo aqui. Tá todo mundo junto. Pronto. Vamos lá. Vai levar um, dois, três turnos. Como sempre. E o inverno tá comendo o rabo do personagem, né? Aí é foda, né? Aí é foda, mano. Dá pra colocar alguém como grande excelência aqui. Acho que eu já posso colocar ele. Vai custar uma grana. Não tem problema. Pronto. Grande comandante. Vamos colocar. Pronto. Agora a gente já tem todo mundo aqui preenchendo o que deveria ser. O foda é tratado, né? A gente não consegue trade com ninguém. Deixa eu ver como é que tá a questão com o Menhu. Menhu não nos odeia. O Menhu não nos odeia. Menhu tá de boa com a gente. Caramba, mano. A gente conseguiu. Vambora. Aê. Ó, os bárbaros tão todos se matando. E agora eu tenho ministros. Ministros do meu conselho de guerra. Essa armadura que o cara fez pra mim é repetida. Maldição. Ninguém pode usar essa armadura repetida não. Ela é ruim. Vamos vir pra cá. Como é que eu vou fazer pra atacar esse cara aqui? Essa... Nossa, olha isso, mano. Eu até consigo atacar isso aqui. Vai levar um ou dois turnos isso aqui. Essa passagem. Deixa eu ver aqui. Talvez eu devo atacar aqui primeiro. É, talvez eu devo atacar aqui primeiro. A passagem vai ser tipo a última coisa que eu vou atacar. Vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui. Ahn... Rebelião na província vizinha do Império Han. Não. Isso é bom. Mas eu não quero isso agora. Ahn... In Jiang Yang... Vamos pegar a ordem pública lá. E exércitos pacificadores, né? Acho que a Qin Jiang Yang tá longe. Agora tem uns caras aqui pra pacificar o lugar aqui. Vai ser muito mais seguro pra nós agora ali. Se um bárbaro nos atacar, ele não vai conseguir pegar o que ele quer. Renda de campesinato. Vamos pegar a renda de campesinato que é 15%. Eu disse que eu ia pegar isso aqui. Mas eu vou pegar isso aqui e depois pegar isso aqui. Renda de todas as fontes. E aí você vai ficar tudo tranquilo. Sim, bora, mano. Passar aqui e ver o que que dá. Os caras continuam se matando. Isso é bom pra gente, galera. Eu sei que é feio falar isso, né? É feio falar que os caras tão se matando e que isso é bom pra gente. Mas é bom pra gente. Vamos dar upgrade aqui na vila grande? Essa vila grande vai dar renda pra gente. E vamos vir... Cara, eu não sei se valeria a pena atacar aqui. Ou eu acho que eu não consigo chegar aqui a tempo. Acho que o certo é vir pra cá pra borda. E cara, eu vou ter que vir pra cá. Vamos vir pra cá. O Império Hun, será que eles importam da gente passar por aqui? Acesso militar. Talvez. Negociar acordo com eles aqui. Eles querem que a gente pague 300 e pouco por turno? Acho que não, hein, meu amigo. Deixa eu te dar um auxiliar. Te dar essas espadas aqui. E essa armadura aqui que eu não vou usar. Porque eu tenho repetidas. Aí, aceitou. GG. Agora eu posso passar pelo território dos Huns sem penalidades diplomáticas e tomar a passagem aqui. Eu só preciso recuperar vida, né? Eu só preciso recuperar HP, porque eu vou apanhar. Se eu não recuperar HP, eu tô fudido. Vamos lá, vamos passar. O Menhook é o leque de pena. Por que tu quer isso, mano? Esse negócio é tão ruim. Tá bom. Irmãos em combate. Ah lá, os laços entre os personagens estão se aprofundando. Aí sim, hein, galera. Aí tá virando geral amigo. Ó, o Liu e o Yang pôr de nível, velho. Vamos lá, vovô. Vamos pegar paciência. Pra gente poder capturar os caras depois da batalha. É um bom status. Eu gostaria de recuperar mais um pouco de vida antes da gente invadir. Eu acho que seria a coisa mais inteligente a se fazer. Deixar ficar equilibrada a balança. A balança de combate entre eu e o inimigo ali. Se a gente esperar muito tempo... As unidades são bem fortes, né? Não, os arqueiros são bem fracos. Ah, são fracas as unidades. Não são muito fortes, não. Agora que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão da ordem pública e da renda. Tá bom, cara. Eu acho que eu posso esperar mais um turno. Ao invés de simplesmente sair andando por aí. Foda é que eu não vou conseguir dar upgrade nas coisas que eu quero por enquanto. Deixa a ordem pública melhorar aqui que aí eu começo a dar upgrade. Vambora. Meu Deus do céu. Lady Zuron declarou guerra. Olha isso, cara. A Lady Zuron é muito filha da puta, cara. Como é que eu vou lutar em dois frontes diferentes com bárbaros e seres humanos? Aí é foda, velho. Deixa eu ver se eu consigo paz com ela. Ela não quer paz. É maluca. Do nada. Longe pra cacete. E se ela se casar com o Manhu, a gente tá ferrado. Então a gente não pode mais atrasar aqui. Atravessa aqui. Atravessa, vem pra cá. E é isso, maluco. Que filha da mãe, cara. Ela literalmente esperou a gente ficar longe pra acabar com a gente. Declarando guerra desse jeito aí é acabar com a gente. Vamos pegar outra parada aqui. Vamos pegar suprimento militar. Vamos tirar esses inspetores de coisas aqui, porque tá prejudicando a construção das coisas que a gente vai ter que fazer aqui. Vamos lá. Vamos passar o turno. Próximo turno a gente ataca esse lugar aqui. Invadir a muralha subindo não vai ser bom, mas o cerco vai rolar. Nossa senhora. O inverno. Então, eu não sei onde a Lady Zuron tá. Se ela vai vir por cima, se ela vai vir pelo lado. Como é que fica, galera? Eu vou ter que convocar um exército aqui. Pra me defender. Liu Fan. Vai ter que tá aqui. Talvez esse cara aqui junto com ele. Pronto, esse cara aqui junto com ele. E esses dois vão ser os defensores aqui da região aqui. Vamos botar esse puro sangue vermelho aqui no cara. Esse maluco aqui vai ter que defender essa região. Vamos botar essa... Essa glaive aqui nele pra ele dar porradão. Deixa eu ver. Dá pra recrutar umas duas unidades aqui. Uns dois espadachins. Pronto. Mais um cavalo aqui. Pronto, GG. Se a Zurong vier, eu vou ter que usar os cavalos e... E seja lá o que for que eu tiver aqui pra conter o ataque dela. Eu acho que eu consigo descer a porrada nela. Eu não consigo descer a porrada no main hole. Nela eu consigo. Vamos lá. Declara a guerra contra o Gong Du. Não tem nenhuma penalidade diplomática, né? Que o Gong Du é... Ele é... Como é que se diz? O nome do... Da facção lá é Turbante Amarelo, né? Todo mundo odeia esse cara. A gente tem que lutar. A gente vai ter que fazer uma batalha... É... Nesse turno aqui. Simbora. Não nesse turno, né? Quando ele atacar a gente. Que isso, mano? O cara quer que eu seja vassalo. Sai fora. Ae, atacaram a gente. Vamos se defender deles. Enquanto isso, a gente se prepara pra invadir no próximo turno. Ok. Vamos vir pra cá. Ah... Eles já vão vir pra cima. Ah... Deixa eu pensar, hein? Let me think. Ah... A gente tá safe aqui. Eu acho que eu vou... Eu vou tacar fogo no meio do mato. Tacar fogo na floresta vai ser nosso trunfo aqui. Nós temos essa vantagem e eles não têm. Pronto. Vamos tacar fogo ali na... No caminho que eles vão vir. O ruim aqui... Eu vou atirar o Fire at Will desses caras aqui. E vou utilizar apenas nos arqueiros inimigos. Eu vou atirar apenas nos arqueiros. Atirar nos... Nos milis não vale a pena, não. Eles tão vindo. Tão vindo. Os caras vêm sem medo, né? O inimigo, quando ele tem chance de ganhar, ele vem sem medo. Vamos botar os dois generais aqui na frente. Bota o velho aqui também. Vai todo mundo lutar aqui, mano. Não tem condições de não lutar aqui. Ô, velho. Que porra é essa, velho? O velho foi e voltou. Fica aqui, velho. Doidão. O velho foi e voltou do nada. Vamos lá. Vamos queimar tudo. Vocês ataquem os capitães aqui de... Vem pra cá, pra frente. E ataca os capitães. Ah lá, tamo queimando a floresta em volta deles. O fogo vai acabar com eles aos poucos. Com o fogo acabando com eles, a vantagem vai ser nossa aqui. Vamos mover esses caras aqui pra frente. Esses espadachins aqui. Cavalaria move pra cá. Move pra cá, pro canto. Nossa, o fogo tá acabando com os caras aqui, mano. Pena que apaga rápido, né? Maldito inverno. Metei tiro aqui nos caras. Ó, tá queimando tudo aqui na frente. Vamos vim pra cá com a cavalaria. Cavalaria sendo utilizada da maneira mais... Optimizada possível. Não tenho ainda habilidade de... Parar... Parar os ataques de flecha. Parar as flechadas dos malucos. Vamos atacar aqui. Esses arqueiros eu vou atacar ali no meio. Beleza. Tira isso dos caras aqui. Corre, 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 corre. Vamos meter os caras aqui em cima. Os cavalos... Que merda. Ataca aqui, porra. O cara ficou parado ali, o cavalo. Esse lago tá congelado. Não tá, né? Não, tá normal. Olha, o fogo até que deu certo. Foi uma ótima estratégia, o fogo. Corre pra cá, pro meio. Esses cavalos já foram utilizados pro melhor deles, já. Não tem mais como utilizar eles melhor do que isso, não. Só chargea pelas costas aqui. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Pronto. Cadê os espadachins? Fiquem aqui. Os cavalos estão muito perdidos aqui, né? Como é que eu faço com esses caras aqui fazerem alguma... Volta pra cá, volta pra cá. Fogo vai ajudar nas árvores ali. Fire at will. Atira à vontade aqui. Vamos lá. Vamos acabar com esses caras aqui. Pronto. Morreu tudo. Acabo com esses caras aqui. Menos os lanceiros. Vem pra cá os lanceirinhos. Porra, o cara voltou. Você voltou pra cá, doido? Acho que aqui tá funcionando bem. A flechada de fogo tá matando tudo. Eu não quero que eles morram de fato. Eu quero que eles fujam de mim. Aí, consegui. Fugir eu acho que eu consigo fazer. Mano, por que que essa cavalaria tá louca querendo ir pra cima? Eu não tô entendendo. Os inimigos devem ter alguma habilidade passiva de fazer o aliado nosso ir pra cima deles, né? Tipo, correr pra cima, essas coisas. Vamos matar quem tá fugindo aqui. Que aí a gente consegue, na próxima batalha, não ter um problemão. Que é enfrentar os caras todos juntos. Talvez eu esteja muito cansado. Não, tá cansado não. O personagem tá bem. Ah lá, mano. Esses caras não morrem não, mano. Os recuperadores. Tá todo mundo morrendo de fogo aqui. Fogo próximo. Fadiga, moral. Eu acho que pelo menos isso tá dando certo. Eu acho que esses caras aqui eu vou focar. Eu tô só... Eu tô a pé. Maldição. Eu tô a pé, mano, aqui. Vamos vir pra cima desses caras com cavalo aqui. Agora vamos pra cima do capitão que ficou sem munição. GG. Vitória. Não foi ruim, não. Foi uma ótima batalha, galera. Como sempre, o fogo ajudou a gente a acabar com os caras antes deles chegarem na gente. Isso é ótimo. Vamos acabar com o capitão dos arqueiros aqui. O outro maluco... Oh, os caras tão a pé, mano. O filho aqui tá a pé e o outro cara também. Que merda. Tá bom, vai a pé. Vai a pé atrás dos inimigos. Vai lá. Vamos vir a pé atrás dos caras aqui. Talvez a gente consiga matar bastante. Mesmo estando a pé, porque é neve, né? A batalha no gelo é sempre difícil por causa da porra do debuff da neve e... E às vezes não tá na floresta, né? Tá num campo aberto. Aí... Nossa, o velho tá matando tudo, cara. O velho tá comendo todo mundo na porrada. Pela honra do meu filho. O velho tá atropelando geral. Ó, tem mais um capitão de arqueiro aqui. Mas acho que eu não chego nele, né? Ah, o velho chega. O velho chega. Vamos lá. Vai, 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 vai. Seu tu mesmo, velho. Tu mesmo que vai matar esses caras aqui e vai dar o debuff aqui. Pronto, já mata tudo. Eu não quero capitão de arqueiro me dando flechada. O poder de projétil deles é 45. Esses caras vão dar trabalho na próxima luta. Não quero esses caras dando trabalho, não. Ó como o velho atropela, mano. A trombada que o velho dá é muito boa. Isso aqui vai ser muito útil pra gente no próximo combate. Não vai sobrar nada, maluco. Acaba com eles, velho. A herança do filho é tardia, mas definitivamente vai fazer efeito. Nossa senhora, era o estrago, velho. O velho fazendo estrago, só lapada nas costas de espada. Beleza. Vitória acirrada. Caramba. Bom, vamos pegar a reposição. E a gente precisa de grana. Grana não, né? Soldados. Beleza. Portões abertos na recusa oferta. Ganhamos um puro sangue negro. O nosso recurso aqui tá acabando. A gente tem que atacar agora, galera. Vitória incontestável. É nossa. Não precisamos. A gente não precisa nem lutar. GG. A passagem é nossa. Ah, é, captura. Pronto. Mais um território pra herança de nosso filho. Vamos dar uma olhada aqui. Quantos tem... Olha isso, mano. Vai ficar faltando só o duelo. Né? Eu tenho até 198 pra conseguir um duelo. A gente tá em 196. Um domínio crescente. O trabalho para garantir que o herdeiro seja preparado para o futuro não tem fim. Você trabalha incansavelmente. Blá, blá, blá. Obrigado, jogo. Pronto. Tamo quase lá. Agora a gente vai recuperar o que a gente perdeu aqui de soldados e tudo mais. Vamos equipar um cavalo foda aqui no papai. Pronto. Aí, olha. Aí sim, hein, galera. E nos preocupar com a nossa retaguarda, né? Que a Lady Zuron vai tomar nosso território aqui se a gente der mole. Hum, eu tenho que me preparar aqui, né? Não posso ficar sem grana. Deixa eu ver aqui. Ah, recrutamento, rebelião, não sei aonde. Posso ferrar o Gong Du. Vamos melhorar a experiência do cara lá atrás. Pronto. Dá experiência pra esse cara aqui. Esse cara vai ganhar mais experiência por turno. Bom, galera. Eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui, cara. A gente passou um sufoco no começo. Eu tô sentindo que esse jogo aqui... Esse começo tá igual quando a gente começou de Luchong. Quem jogou... Quem assistiu a campanha do Luchong vai concordar comigo que tá muito parecido. A gente apanhou mesmo. Mas é tudo por uma herança próspera pro nosso herdeiro, né? Eu posso passar aqui a herança pra ele no próximo vídeo com certeza de que os bônus são bons. Reposição, economia, né? Que é esse bônus aqui de... Cadê? Estímulo econômico, renda louca. Cara, isso aqui vai ser muito útil. E eu tenho ponto de aspiração pra comprar. Eu vou ter 50 pra comprar aqui. Eu vou ter como comprar isso aqui de investimento e educação. Eu vou ter como comprar o de duelo aqui. Eu vou ter como comprar tudo isso aqui. Treinamento militar. Provavelmente eu vou ter dinheiro pra comprar tudo isso aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Fui!